Nada como um bom livro para distrair um pouco. Cale-se. Quem foi que me mandou-se calar? Eu. Cala essa boca que estou tentando ler. Ninguém manda o poderoso troll calar a boca. Venha aqui se tiver coragem. Oh! Olá vaca chifruga, como vai? Vou bem, e louquinha para dar uma chifrada em um idiota que não me deixa ler o meu livro em paz. É muito bom ler um livro para aumentar o intelecto, é um livro sobre açougue. Epa! Quer dizer... É um livro sobre chifradas, e eu vou testar os meus conhecimentos aprendidos no livro com você. Acho melhor eu dar no pé não é? O que você acha? Fui. É um livro... Alguém... E aí E aí E aí E aí E aí